É um sítio magnífico, eu toquei aqui quando era o Festival de Jace de Cascais neste espaço em 86 e penso que também em 82, não tenho bem a certeza, já tinha tocado em 79 no antigo pavilhão dramático e portanto tenho uma relação com Cascais e com este espaço muito pessoal. As Improváveis são as canções que fazem parte do disco que saiu com o mesmo título e que são improváveis porque de facto eu não tinha previsto que fazer uma compilação que incluísse algumas das canções que eu acho que são as mais possíveis, em 25 anos de escrever canções em várias línguas porque não são só em português e ao mesmo tempo que incluíssem três temas inéditos, são canções de amor e desencanto que eu irei partilhando com o público, cada uma delas tem uma história e é isso que eu espero poder partilhar com as pessoas aqui no dia 8 de julho. Eu gosto muito de Cascais porque acho que é de facto um dos polos de qualidade que nós temos no nosso país e não só no nosso país, a nível mundial Cascais é uma referência, é um sítio único no mundo, de facto é um privilégio e devemos preservá-lo como tal e eu acho que a possibilidade de fazer um espetáculo aqui, numa altura em que muitas pessoas já vão estar em férias e vai ser uma sexta-feira, é uma conjugação perfeita. Um coração abandonado, sem piedade e sem perdão, que o silêncio é olvidado. Tchau, tchau.